Que loucura! Caralho, mas aí, tá assim ozão lá pra trás, hein, cara? Olha o vento! Bizarro, cara! Eu só tinha visto na internet esses tubos! Nunca tinha visto assim também, porque se colocou com o vento nessa velocidade... Nessa velocidade eu nunca tinha visto, não! Velho, eu tô achando melhor a gente correr pra debaixo daquele viaduto ali, mas é agora, hein!